Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel Bem-vindos a mais um vídeo Aqui é a Nenha Salve seres humanos, aqui quem fala É o Educoff Salve galera, suave Aqui é o Maicon Então galeris Hoje eu vou jogar Skywars com Asa Delta E hoje temos um mapa Nosso Quem fez foi o 12 Tá aqui a carinha dele aqui né O 12 Mapa feito pelo 12 E ADD Sei lá, esquece aí O pessoal que ajudou aqui no mapa E funciona aquele mesmo jeitinho né Edu Sim galera, é um Skywars Onde não vamos poder fazer ponte, a gente tem que voar De Asa Delta até a ilha do inimigo E quem ganha é quem destrói todos os objetivos Aqui na saída tem quantos, 4? E quem ganha é o Edu Por isso a Nenha pegou e desafiou o Nenha Pra fazer uma batalha, mas ainda não é Porque o Luiz não tava online Ainda não A gente vai fazer O Luiz foi no banheiro Soltar a ponte Então vai ser eu e o Maicon aqui E o Nenha e a Nenha Depois a gente vai fazer A... O Batalha de Casais né Porque no caso é a revanche da Nenha Contra o Nenha Porque ela vai ficar brava hoje de novo De novo De novo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar o salgadinho dele Se ele perdeu Vou cortar o salgadinho Ora Bom pessoal Começamos A gente tá aqui Na nossa ilha de Gumelo Vou pegar aqui uma salsa delta Pega também Maicon Pega a madeira também Primeiro de tudo Isso Pega a madeira e pega E faz uma picareta Isso Não sei se tem pedra aqui Nesse recinto Tem embaixo Tem embaixo Então pega as pedras Enquanto isso Eu tô quebrando As lucky blocks Aqui pra gente Não perder Ó Temos aqui um iron gole Esse iron gole vai ajudar a gente Caso vinha algum bicho E vamos atacar aqui O primeiro negócio da sorte Pra ver se vem alguma coisa Ixi meu Deus Meu Deus Que barulho E galera A gente tem que ficar meio esperto Porque o Maicon Ele tá na casa dos nens Entendeu Então é perigoso O nens escutar Nossa estratégia de lá Maicon Vem aqui A gente vai ter que fazer Um negócio bem bolado Aqui agora Tem uns iron aqui Já Faz uma picareta Já pega esse iron aqui Do nosso pocinho Dos desejos O pocinho do desejo Não deu certo Mas o iron pode dar certo Então vamos fazer aqui As coisas tudo Pra você pisar aqui O que você vai pegando aqui Já tem uma picareta de pedra aí? Já, já, já Tenho aqui já Beleza Então vou cuidar Você quer ir pegando Ou eu vou pegando Não, você vai pegando Você vai pegando Você vai pegando Vai, vai, vai Vamos rápido Aqui embaixo Aqui embaixo Embaixo, embaixo Chegando, chegando Desce aqui já Isso, calma Calma, calma Calma Fica calmo Senão a gente vai perder Sem ficar em choque Senão a gente vai acabar Perdendo esse negócio Vamos com calma Porque o negócio aqui É estratégia e calma Entendeu? Senão daí Ele já vai perder Pera aí Deixa eu só fazer uma escadinha Pra gente subir aqui depois Porque o escado precisa Vamos fazer aqui Belezinha, belezinha Pega os aeros aí já E já vai fazendo Tem aeros no chão aí Que eu tô vendo Vou pegar, vou pegar Tá, beleza Pega aí A hora que você terminar De pegar os aeros aqui Eu vou começar a abrir Os lucky block aqui Então você tem que ser de gira aí Vamos fazer rápido Peguei já, peguei já, Edu Pegou tudo, pegou tudo Peguei, peguei, peguei Então beleza, tô aqui Valeu pra escada, Edu Vamos lá, vamos lá Faz aí, faz a chamada Eita, nois Nossa, nois Foi uns tiros Meu Deus Vamos, quebrou mais aqui Deu uma flor E Nada até agora Nada até agora Ovinho de galinha de diamante Beleza, diamante Temos diamante pra fazer a espada já O Maico Diamante? Eu vou fazer picareta Faz picareta Faz picareta Faz espada de picareta Você que tomou esse dano, Edu? Foi, foi Tô, aí pra você Tô, tô, picareta pra você aqui Calma, calma Faz espada de diamante Também picareta de diamante Esse negócio assim, beleza? Enquanto isso eu tô vindo aqui Vou ver se tem mais algum ovinho Nenhum ovinho Da galinha de diamante Mas tem mais um poço Mais um poço Quer ir lá pegar os aeros? Edu, veio o Bob ali, hein Cadê? Você veio boa pra eles? Veio lá, olha lá Aí sim, aí sim, vai Vem aqui, vem aqui Eu vou perder tempo no Maico Vamos perder tempo não Vem aqui Ah, na verdade eu pego Na verdade eu pego Deixa que eu pego Tem a picareta aí, Edu Vai pegando aí Que eu vou fazendo full iron pra gente Beleza Eu não vou... Na verdade eu vou pegar aqui Já dá pra fazer full iron? Já dá pra nós dois? Ó, a gente tem dois espadas aqui, Edu Vem cá, espada, espada É do Spiders Não, relaxa, relaxa Calma, calma, calma Deixa eu só pegar aqui os aeros Que faltam aqui embaixo Pra gente fazer full pra nós dois, né? Porque senão a gente vai ficar, tipo, desprotegido Tem que todo mundo tá full Pra gente ganhar esse negócio aqui É óbvio, né? Vamos lá, eu vou deixar a Ninha brava de novo E esse tipo de deixar a Ninha brava Ninha ficar brava toda vez que o Ninho perde Toda vez que o Ninho perde Toda vez que o Ninho perde Ah, Edu, eu só for iron aqui Só for iron aqui, ó Tó, tó, tó Tó, mais área pra você Aí você já faz aí pra nós dois Beleza, tô pronto aqui Vou lá quebrar Vou lá colocar o nosso Lucky Block Nosso Pouso do Desejo Vamos ver o que vai vir de bom Vamos ver? Vai, 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 Edu Eita, redstone Edu, dou a espada dígima, Edu Espada dígima aqui, ó Tá, eu vou morrer aqui, não tem problema não Aí não, Edu, não vai não Eu quero morrer, eu quero morrer Porque eu tô com fome já Beleza, beleza Eu tô com fome, tá voltando aí já Eita Eita, alguém veio já aqui, Edu O que que explodiu? Tem alguém aqui Como assim? Eu sou aqui Sou eu, aonde? Tá bom Tomei um susto já, achei que era alguém Nossa, por que que o nosso negócio Tá explodindo aqui no nosso spawn? Porque, eu não sei, tipo Lembra que eu falei Explosão que eu vi? Sim, explodiu até aqui Foi aí pra frente Eu não entente, por que? Dá a espada Ok, 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 ok Vem cá, pegar Espada, aqui Cadê? Beleza, tá aí no chão, ó Beleza, valeu Valeu, Mike Agora a gente já tem a espada Já tem tudo de iron também Vamos só quebrar um pouquinho mais de lucky block Pra ver se a gente leva sorte Vim, uma maçã, sei lá Eu vou pegar mais lucky block aqui, mano Sim, porque tá complicado aqui, ó Calma aí, esponja Sela Enderpeel, enderpeel é bom Enderpeel, dá pra ajudar Caramba, nossa Vem uma torre de diamante Dima, Dima, Dima Uma torre de Dima Tô indo pegar, tô indo pegar Vai, cala aí, Dima Vou abaixar o volume do caralho Tô indo aqui Caramba, veio uma torre muito gigante aqui Edu, pode usar a poção de lucky? Não, não, poção de lucky não Nada de lucky, por que senão fica injusto o negócio Beleza, beleza É muito apê os lucky Não vem mais nenhum diamante? Só vem um bloco de diamante Tá, vou jogar aí pra você, ó Tô jogando Ai, meu Deus, cadê, Edu? Tô jogando, tô descendo, quebrando esse bloco Nossa Nossa, o que que foi isso? Nossa, desceu um buracão Duro o negócio Tá, tô descendo já Mike, o que mais você tem? Nerd Jump caiu fora do mundo Beleza, beleza Não, não se preocupa com eles agora, não Vamos pegar o lucky block nosso Bora, bora, bora Edu, vem cá Vou fazer um petoró aqui pra você, tô Tá, relaxa, relaxa Se não vir nada agora pra gente, Mike A gente... Eita, mais uma torre Ah, não, não é Caramba, que triste Edu, vem cá, rápido, Edu Calma, 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 calma Vou chegar aqui com você Vamos fazer assim, ó Poção de lucky Poção de lucky não pode Vou quebrar aqui Se não vir mais nada Esse é o último posto nosso Se não vir mais nada, já era Vai, Edu Quem que veio? Mais lucky block Mais, Edu, Edu, tô Edu, picareta Maçã do nada Beleza Boa, dá picareta, dá picareta Olha isso, tem picareta de dima Fiz picareta de dima e petoral pra você Valeu, deixa eu te dar essas maçãs aqui, ó Tô Fica de olho, Edu Fica de olho Vamos atacar eles, vamos atacar Vamos, 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 então Vamos Vamos subir lá em cima? Sobe aqui, ó Aqui, aqui, ó Caraca Vem aqui comigo, vem aqui comigo Eu não sei se tem alguém vindo Não sei se tem alguém vindo Mas vamos subir já Tem que tomar cuidado Vamos atacar junto Vamos no primeiro objetivo, lá de cima Tá, você vai lá em cima mesmo? Lá em cima, lá em cima, pode vir Nossa, Edu Caraca Vem comigo, vem comigo Vem comigo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vamo, vamo, vamo Você já foi já? Eles tão fazendo crash Vem por cima, vem por cima sem fazer barulho Porque eles não vêem a gente Edu, você vai em uma que eu vou em outra Vai, vai Tá, tá, tô indo quebrar Lá de cima, você vem aqui e quebra a segunda, entendeu? Eu vou entrar aqui, entrei aqui já, Edu Qual que você tá? Que cor, que cor? Eu não sei, eu não sei Eu tô entrando aqui já Quebrei de ouro, de ouro Tô na de ouro Tô na de ouro Tô na de ouro, tô na de ouro Tô na de ouro Tô na de ouro Tô na de ouro Ai, caraca, eita, eu abri o negócio aqui, cara Ih, o problema é que ele tá escutando você Ele vai, ele, ele vai ver que você Ei, tu nem pegou sem querer ali o negócio No, no cheat mode Peraí, 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 peraí Que, quebrei aqui já, o, o de iron dele O de iron não, de ouro Tô no topão Tô no topão Eita, mas, ai, que susto Eu vou descendo aqui então Não, eu já quebrei, já quebrei Pega o do top, pega o do top Pega o diamante que eu vou pegar o outro Pega o diamante que eu vou... Ah, é Cadê o diamante, Edu? Cadê? Você desceu por ali? O diamante lá em cima Lá no topão, vai no topão, vai no topão Vai no topão, vai no topão, vai no topão Vai no topão, vai no topão, mata os dois Eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, eu mato, eu mato Nossa, ferrou, 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 ferrou Beleza Já combeu nem Deixa eu derrubar ele Ferrou, ele tá por baixo, tá por baixo Por baixo ele tem vantagem Ai, caramba Vamos voltar, vamos voltar Ah, tem que subir, tem que subir louco Tem que subir louco, louco, louco Eita, ferrou, ferrou Tem gente aqui? Não, é porque eu tô bugando Não sei o que tá acontecendo Ai, meu Deus do céu Nerd 1 caiu de lugar alto Ele caiu, Edu Nossa, veio um monte de diamante pra mim, não sei do que Diamante? Aham Nossa, não tô conseguindo subir Calma, calma, calma Já tô indo, já, Edu Tô indo, tô indo, tô indo Não tem problema, tem problema Vamos quebrar, vamos quebrar Que o nosso objetivo é quebrar Cheguei aqui Você quebrou aqui debaixo já? Deixa eu ver Tô na de iron, tô na de iron Edu, eu tô na de coisa Eu tô na de coisa Na de, qual? Tô na de carvão A primeira, a primeira de baixo Sim, só falta a última lá de cima Eu tô no shift aqui Fica no shift, eu tô no shift Tô quebrando tudo, Edu 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 Falta só um, falta só um Lá em cima Lá em cima nos diamantes tem mais de um O Ney tá quebrando o nosso Não tem problema, vai lá, mata o outro Ele tá na nossa ilha? Cadê? Tá na nossa ilha, não sei Tá em algum lugar na nossa ilha Eu tenho que ir lá em cima quebrar o diamante Defende aí Defende, Michael Defende, Michael Ele deve ter alguns objetivos Calma, vai em todos Ele quase quebrou aqui, Edu Ele quase quebrou aqui Vai em todos, você matou ele? Eu não sei, ele sumiu, mano Calma, ele tá escondido em algum lugar Acho que também tá Pera Calma, Henrique, deixa eu olhar Deixa eu olhar Tá, o Jairon tá aqui Tá, ele tá aí em algum lugar Tô quebrando de cima Subindo aqui Tá tudo normal? Tá, tá, tá Por enquanto sim É estranho que o de carvão Ombito tá aqui Ombito tá aí Ferrou, ferrou Ferrou Aí, matou Falta só o de Dima Agora eu vou, Edu Falta só o de Dima Ah, nem, nem, Edu Tá vindo do lado Calma, 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 calma Deixa eu matar, deixa eu matar Nossa, não matou não Foi mal, Edu Foi mal, Edu Eu vou ir, Edu, então Calma, calma Não vai, Michael Defende aqui Defender? Defende Porque eu tô sem vida, mano Eu vou matar, então Se mata, então Se mata Sem vida Defende Matei Defende que eu vou devagar lá Edu, de carvão Falta pouquinho Falta acho que três, Edu Três Daí, o de carvão não tá quebrado ainda? Embaixo, falta três vidros, velho A nem me matou Nossa, eu vou lá, então Eu vou lá Fica aí, protege aí Protege Protegendo, protegendo Vou subir aqui de cima só pra ver Protege Eles estão os dois lá em cima, Edu Calma, eu vou no de carvão Vai, vai no de baixo Os dois estão lá em cima, Edu Vai, vai, vai Tá, tá, tá Tô aqui Tô aqui De carvão, eles protegeram com uma lã Caraca Calma, calma Ai, ferrou Ferrou A linha tá aqui Então eu vou, Edu Já toma, já toma Não, não vai não Eu dou conta, eu dou conta Tem certeza? Peraí, peraí Falta pouco, falta pouco, falta pouco Vai, Edu, vai, Edu Falta só de diamante Sai, né, sai, minha Sai, minha Ai, relaxa Relaxa, protege que eu vou Protege, fica de olho aí no Tô olhando aqui em cima Não, mas fica de olho nos nossos objetivos Que vai que eles quebram os objetivos Que a gente nem vê, né Então tem que ficar meio de olho Calma aí Calma aí, relaxa Eu consigo dar conta Se você proteger aqui bem aqui Eu consigo ganhar Só falta só de diamante Não tem mais segredo Ok, ok Calma, deixa eu só ir aqui Calma aí, calma aí Ô, Edu Você tá falando muito baixo, Michael Eu sei que tá com medo deles, eu ouvi, mas Daí ninguém vai te ouvir Mas, Edu, eu tenho uma adendo O quê? Os dois tá lá em cima Os dois tá no Digima Dá pra ver daqui Ah, eles querem proteger, né? Sim Relaxa, eu vou subir mais alto Que Jerusalém aqui no negócio Relaxa, relaxa Beleza, beleza Eu vou ficar aqui assim, ó Edu, e se eu proteger? Posso proteger? Não posso ganhar o nosso negócio? Protege, fica protegendo aqui Ah, tá, tá Eu vou lá e vou tentar quebrar esse diamante Só falta diamante Beleza Calma Tô subindo no Gumelão Master aqui, ó Nossa, Edu Tô no topo Tô no topo Calma É agora É agora Tô indo atacar Ai, meu Deus Você não quer que eu vá, Edu? Com você? Não vai, não vai, não vai Eu dou conta Eu acho que eu dou Se eu precisar de ajuda, eu te grito Tá, 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 tá Eu vou subir então aqui, ó Eu vou subir aqui então também Só pra subir Calma, calma, calma Tô quebrando o Gumelo Eita Cheguei aqui Beleza, vai, Edu Cheguei Vai, Edu Tu quebrou o diamante, só faltam os vidros Só faltam os vidros? A Nenha tá pulando A Nenha pulou, Edu Sai, Nenha, sai, Nenha Sai, Nenha, sai, Nenha Sai, Nenha, sai, Nenha Ah, ele me matou Falta dois vidrinhos Falta dois vidrinhos Dois vidrinhos, a Nenha tá aqui A Nenha tá aqui, a Nenha tá aqui Vem, Nenha, vem, vem Ai, meu Deus, eu acho que os dois tá aqui, Edu Não tá não, tá não Não tá não Eita, matou a Nenha Valeu, valeu Eu nem me intrometi porque senão ia bater em você A Nenha tá ali, ó A Nenha tá ali Os palpões dela Ai, caramba Cadê o Nen, Edu? Ele tá ali, me protegendo O Nen tá protegendo lá, com certeza Beleza, eu vou matar aqui, Edu, então, também Que eu tô sem coisa já Vai, matei Tá, tá Deixa eu só subir aqui mais um pouquinho Senão a gente... Senão eu não vou conseguir Ei, Edu, o nosso palpão te bugou? Hã? Nosso palpão te bugou Não sei, dá a TPM Eu tô nascendo no infinito Dá a TPM, é que tem muito luck block aqui Muito luck block Calmei, calmei, calmei Dá a TPM e dá esse palpão aqui em cima, ó Beleza Deixa eu dar spawn point aqui, ó Também Tá no bugar Pronto, DTP Spawn point Vai, vai Barra, spawn Aí, beleza Aí, vamos lá Eu vou só atacar Falta dois Dois vidrinhos Dois vidrinhos Que coisa pouca mesmo Falta coisa pouca Cadê eles? Ah, Edu, tem djima aqui embaixo Eu vou fazer umas coisinhas de djima aqui, então Calma, calma Fica ligeiro Porque se ele estiver atacando aí a gente nem vai ver Tá, 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 tá Vou ficar aqui, eu digo Falta só o djima pra gente ganhar, Marco Falta dois vidrinhos Beleza, beleza Vai lá então, Edu Cuidado Nossa, ainda tem de carvão aqui Ai, Edu, tem djima lá em cima, mano Não, derrubei o ninho Derrubei o ninho É agora, é agora Vai, quebra, Edu A ninho tá aqui em cima Ferrou, ele colocou um negócio aqui que é inquebrável O que que ele colocou? O negócio do Indy lá, sabe? Nossa, caramba Balde, Ender Shast? Não, não Ele quebrou A ninho tá aqui em cima, Edu A ninho tá lá no último logo Aqui, achei ela Bem ninho Achei a ninho Eles estão protegendo aqui que nem louco Vai, vai, vai Falta dois Dois Três Quanto GG 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 Deixa eu botar o ninho Deixa eu botar o ninho Uou, derrubei o ninho de novo Caramba Vamos lá falar com eles lá, galera Porque a ninho deve estar brava de novo Bom, pessoal Voltamos Eu tô aqui com o ninho E com a ninha Eita, nóis E aí, ninho Ficou brava dessa vez? Eu não vou mais jogar esse jogo Nem você, ninho Oi Nossa estratégia não foi A gente não tem estratégia Vem dois pra nossa ilha E ele quer ir sozinho pra outra ilha Entendeu? Então, vem assim Você atrapalha dois A lógica, certo? Você atrapalha dois Como que eu vou segurar dois? Eles destruíram tudo Não, você moscou Você tá moscando Tá vendo, gente? Não tem condições de ter parceiro assim Não tem, não dá Vamos na próxima comigo, então, Nenha? Vamos Vamos mesmo, Nenha? Uhum Vamos agora, então Vamos agora, então Não, não quero ir agora Não, agora eu não quero mais Pô, gente Espero que você gostasse A gente se vê no vídeo que vem Com o outro Tchau 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 Tchau